Olá pessoal, tudo bem com vocês? Cri-Blox Games Oi gente, a gente tá aqui no Pop Play Time com a mamãe Oi galerinha do Youtube Aqui é a mamãe em Blox Games Pop Play Time capítulo 2, é Sarinha? Oi gente, a gente já jogou o capítulo 1 Quem quiser ver, tá no nosso canal Isso aí Sarinha Hoje nós vamos Conhecer a Momi Long Legs É, olha quantos braços Ela tem, o braço dela é grandão É, na ver... É, olha Tava se mexendo a mão, você viu? Então, vamos começar? Vamos! Que isso gente, vamos ver Olha, parece que é como se fosse Um rascunho pra fazer a Momi Long Legs Olha! Gente! Nossa, como o braço dela estica Gente, os braços e as pernas Olha! Que legal! Que legal! Ei, você queria ter uma, Sarinha? Queria! Mas sabia que vende? Nossa, mas... Eu não sei se estica assim, né? Ih... Porque esse vídeo é muito antigo Nossa, o parquinho que ficou do demônio Nossa! E agora... É a Poppy! Eu tô vendo a Poppy! Tá vendo a cara dela? A Poppy! Meu Deus, eu falei Poppy Poppy A Poppy! Eu gosto da Poppy Ei, mulher! Quer assustar a gente? O quê? Ela falou Wake up? Tipo, acorde ou não? Acorde Poppy Playtime Capítulo 2 Ai, gente, vamos lá Vamos lá Eu não me lembro nem onde a gente terminou Ah, tá abrindo a boneca Ela escapou? Cadê ela? Ela escapou Ela nem tá mais aí Poppy! Cadê você, Poppy? Poppy! Foi embora Poppy foi embora A gente vai ter que fazer o mesmo caminho que a gente fez É, mas tá diferente agora Não tá como era antes Hum... Né? Eu nem lembro como era Esse papel de parede era assim mesmo, eu lembro Sim Mas tá diferente Casinha de boneca Ah, essa casinha tinha Tinha Esse armário tinha? Essa porta? Não tinha Não, não lembro Não tinha essas caixas É Hum... Essa porta Ih, abriu Abriu Vamos Eu vou abrir Oi, Huggy Hug, meu filho Oi, Huggy Hug Olha um dinossaurozinho vermelho Dino Head Não é Dino Head Eu que tô enganando, tá? Nem sei o nome dele Olha, duas portas aí Será que elas abrem? Não Não? Não Não As portas estão trancadas Oh, de novo O Huggy Hug Tu tá bem, meu filho? Nossa, Huggy Hug Esse daqui tá bem Mas esse daqui não tá bem não Tá todo contorcido Ih, uma porta vermelha ali na frente Sangue 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 Muito sangue É, nossa Como o brinquedo pode sangar? Tá, agora o brinquedo sangra Agora o brinquedo sangra? Eu acho que é porque Que isso? Sarinha Esse brinquedo na verdade era uma pessoa, será? Que antigamente era uma pessoa Por que ele andou? É Você que puxou ele, será? É, eu acho Você puxou ele, você percebeu Não, é, eu acho que eu puxou Vamos Abrir aí Tá trancado E se a pessoa ficar se enchendo, será que abre algo? Não, não Não abre, Sarinha Não abre Vamos lá Ih, nossa, hein Tá precisando de uma reforma Isso aí Eu também Ouvi uns barulhos estranhos Caiu aqui Caiu Não dá por fazer nada Ih Tenta puxar a escada Ah Não, a escada Não é isso não A escada ali, ó Tenta puxar a escada pra ver Não vai dar certo Vem Puxa, puxa, puxa Isso, agora sobe na escada E pula Ih Vem aqui Vai Vem Puxa Pula na escada Ih Peraí, peraí, peraí Ó Agora eu acho que dá, hein Agora vai dar Agora você consegue Isso Vai ser Eita, é não E aquele dino head É o dino head Olha, eu tô bem Tá morto, cheio de sangue Até te levar, meu filho Nossa, meu filho Também não precisa Meu Deus Meu Deus O que será isso? Please Press Press Pressione aqui Eu falei Olha a risada do Huggy Huggy Huggy, hug Eu vou só Eita O que dá é pra você Huggy Queria nos matar Ih, tem uma porta aí atrás Nessa linha É, eu tô tentando puxar Tô tentando tirar Essas coisas Pra gente conseguir Abrir ela Meu Deus Você não tá Você não tá sabendo Puxar direito, filha Eu não sei como puxar Eu só faço isso Eu acho que tem que Ficar pressionando Você puxa assim E puxa Pronto É, vai Eita Ai, eu odeio Quando faz esses barulhos Tipo, ó Vamos ver Eu mexo em tudo Pra ver se tem algo É, pra ver se tem Alguma coisa importante Bonequinha Minha filha A chave daquela Porta vermelha É a chave Daquela porta vermelha Eu tenho certeza Parece É parecida E ela tem uma flor Será que A Poppy tá lá? Acho que a Poppy Tá lá Sarinha Também Vamos lá Vamos lá Então meu tio Agora que a gente Tá voltando Aparecer alguma coisa Que a Poppy gosta De flor, né gente Aí Eu fico parada Pra ver Cat-Bee Tem um Cat-Bee Nossa, mas esse Cat-Bee Tá sangrando Tadinho Ai, fecha essa porta Fecha Ai, meu Deus Eu não gosto De fechar pra Olha lá, olha lá Olha lá O Rugi-Rugi A Kismis Ai, doido Que isso? O que é isso? De onde? Ai, eu queria mostrar A Kismis com o Rugi-Rugi Ó Coração Olha Eles estão nos namorando Olha A Kismis Dançando balé E eu Que linda Rugi-Rugi Pop E agora? O que que faz aí? Vamos ver Eu fiz isso daqui A almofada Veio daqui Veio daqui Tem alguém aqui My best friend Ai, ai, eu Que não pede Pop Tá Ah Não dá Eu acho que não dá não Sarinha Ih, tem uma fita ali Cadê? Em cima da mesa Meu Deus Estou Sergata Ai, a fita Vamos assistir? Meu Deus Peguei até a folha É, você pegou a folha Deixa eu ver se dá pra pegar isso daqui também Não, não Ou seja A folha deve ter alguma coisa importante Eu peguei outra coisa Eu peguei outra Dá pra pegar o papel Ali o inventário é tab Tá falando tab Tab Inventário Aperta tab 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 Ó, a fita Vai passando Ponto de derrogação Ah, não sei Não sei ver Meu Deus Agora como a pessoa tira Tab De novo Vai Coloca a fita aí Vamos ver, gente Nossa Que roquinho O que é esse, Mofi? Ah, tá bonitinho O que é isso? Cadê a cara do homem? Não tá mostrando a cara do homem Não Não Agora tá embaçada a cara do homem Olha o Tino Hedge Ele que criou, né? O que é isso? Morreu? Alguém? Alguém morreu? Alguém morreu Quero que foi ele? O cara Olha, de novo Tudo preto a cara dele Por que não gostou Que a cara dele? Olha Nossa, alguém morreu, né? Um Um Nove Um nove Eita Um nove Um nove Esse um nove Serve pra alguma coisa Será, gente? Um nove Vamos só decorar Um nove Que isso Ai, meu Deus Puxa, puxa Puxa Vai, vai Isso Sobe, sobe É isso, Arinha Vai, vamos Ai, tem medo de apreciar o Kyugue Tipo Hi, morena Gente, tô tentando assustar a Sarinha Quero achar a Poppy Meu filho, por que que você tá aqui? Ai Oh, oh, desculpa Aqui Ih, tem que fazer aquele negócio, lembra? Uhum Pegar a energia Poppy, minha filha Ah, ela é bonitinha É, ela é bonitinha Vai Tem que pegar a energia, Sarinha Aqui uma É, e o outro tá lá do lado dela Não Tem que pegar primeiro aquele dela É, esse daí Ele é o dois Vai Pronto Ah, ela bateu palma Rony Obrigada Tá Ela tá subindo de algum jeito Ela tá ali Ué? Ela tá ali Come on Ah, tá É aqui, meu? Ela tá apontando pra aqui Ah, então é Ah, tenta subir com a mão Que nem aqueles jogos do Roblox Lembra do 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 Morphys Não, vai mais pra trás Vai mais pra trás Mais pra trás Mais pra trás, filha Mais, mais Bem mais, bem mais Ali Negócio amarelo lá em cima Uhum Aê E agora Aí tem uma dela Aparecer aqui E de repente Tipo Oi Aí eu O que que é isso? Minha família Assustora Ei Eu tô aqui Ah Aí sim Vai, vai, vai atrás dela Garota Me espera Misericórdia Ela deve tá me esperando, né? É Tá me esperando, né Minha filha Porque eu vou demorar Não fica brava não Não fica brava não Gente, um dia eu consigo Sarinha, eu acho que não cabe aí Eu tô achando que tem que ir pra outro lugar Eu acho que esse lugar aí é só um lugar pra ela passar Não, volta, volta Vamos sair dessa sala Ela já veio de lá Passou por aqui Agora eu acho que ela tá fora da sala te esperando Aqui? Ih Acho que é Isso Isso Vamos, vamos Ah Negócio amarelo lá na frente, né? Pera Vai Caraca Vai Vai Não, pera Eu quero pegar as duas, né? Não, só uma Só uma, Sarinha Vai Meu Deus Que difícil Morreu Vamos lá, gente Agora eu consigo Vai lá, Sarinha Se concentra Vai Tomara que a Poppy tenha me esperado É Cat B Será que ela tá esperando em outro lugar? Oi, Cat B Tá morto Tadinho Será que ela tá aqui? Deve estar Deixa eu começar a porta, né? Tá aberta Olha ela ali Oi Vai te empurrar, minha filha Chega pertinho Chega pertinho Ei, a Poppy levou ela A mãe levou ela Que maldade Ei, volta aí Ai Você caiu também? Caiu Quero achar a Poppy, minha amiga Poppy Meu Deus Dança Eita Poppy Poppy Meu Deus, Cat Poppy Poppy Não tá indo Não dá pra ti Então vai pra outro lado Então não é por aí Power Ai, meu Deus Game Station Power Coitada Poppy Ela não fez nada Ai, aqueles negócios da energia Vai Esse é um, ó Pega Pega Ué Tá tirando Eu vou ir Então com a mão É mesmo Ué Eu vou então ir nesse Não Do um Você tem que levar pro dois mesmo Será que eu tenho que ir com as duas mãos? Não Ué Ué, gente Pera, você viu? Que faz um troço Quando você encosta ali O negócio levanta Ó Ó Ó Aí corta Mas deixa eu Hum Quero reparar Pra ver se eu sei Isso daqui Coitada Poppy Ah, então calma aí Calma aí Calma aí Hum Vai lá Do lado de lá Do dois Vai lá do lado de lá Do dois Isso Aí pega a energia aí Pega a energia daí Não Do um Do um Pega do um Isso Agora passa Aí Agora volta Não Volta lá Pro laranja Tem como você pular aí Não, não, não Passa aí Pelo azul mesmo Passa pelo Esse negócio azul Por esse cano azul Não, filha Vai pra frente Anda pra frente Isso Agora pula Pro outro lado Vê se dá pra você Pular pro outro lado Isso Vai, vai, vai Isso Agora passa aí Passa aí agora Agora vai lá pro dois Vê se vai dar Não sei se vai dar, né, gente Ih E agora Peraí, peraí, peraí E agora, gente Tem como você pular, não? Tem como você pular? Não Isso Assim Passa assim Não, não Volta, volta, volta Em vez de rodar assim Faz diferente Quer ver? Vai Volta, volta Volta Isso, passa por aí Por aí Por aí Não, não Volta, volta Passa pelo outro lado Outro lado Outro lado do poche Isso Agora vai pra trás Isso Agora calma aí Não, não encosta ainda Não encosta ainda Deixa eu pensar Tem como você pular, não? Por outro lado Peraí Essa parte marrom ali Vai Não Não? Oh, você tinha conseguido Aí Vai Não Não Tem uma parede invisível Que não deixa Não Mas joga a mão daí Vai Vai com a mão Vai Não deixa Não deixa Foi Foi Ah Que bom Tá E agora? Aí Eu não sei Vamos voltar Volta Agora eu não sei Vamos seguir esse filme Ah Abriu aí Esse negócio fez abrir aí Tá Por enquanto tá normal, né? Coitada Poppy Vamos salvar ela Que isso? Ai Sabe, você viu o que ela fez? Ela pegou Coitada Poppy Ela disse que isso é muito engraçado Muito bom Tadinha Da Poppy 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 Ah, volta com a porta Ela levou sua mão vermelha Ela levou minha mão vermelha Ela levou Eu não tinha percebido Eu pensei que ela só tinha pegado Aí pra me dar medo, ela soltou Não, ela puxou Nossa, coitado desse bicho aí Coitado desse brinquedo, gente Agora é meu Que mata todos esses brinquedos Olha, vamos ver a foto de todo mundo aí Tem esse cachorro, tem a pop Olha, Kissy Missy Kissy Missy Nossa, a pop ficou feia nessa foto, achei Coitado O Hugiwugi, o Dino Head Cat Candy Olha, tem uma centopeia também O robozinho Eu só conheço o nome da Cat B Kissy Missy, Mommy Long, Legs Um gato abelha Um gato abelha Cat B Esse daqui é o Cat Candy Cat Candy E esse daqui eu não sei Será que tá aqui? Bugger Pilot Bugger Pilot Robô, Hugiwugi Dino Head Não sei se é assim o nome dele E esse, esse troço aí Puxa a alavanca Agora a gente só tem Vamos lá Nossa Eu quero me divertir Nisso, olha Presta Pressure aqui Tá pensando que ia ser a voz Nossa, não dá pra entender do nada Minha filha Não é, minha filha Sua voz tá muito Nossa Quanto sangue Não, não Não é, isso daqui não é sangue É assim Sangue velho Ai gente, eu vou brincar aqui Sai daqui Peguei Peguei no inventário Eu apertei É pra pensar Será que dá pra mim Tá Mas a gente tem mais coisa Tem coisa mais importante O parquinho Mão verde Que mão verde é? Será que a gente vai ter uma mão? Ah, vai ganhar uma mão verde Hum, vamos tentar achar essa mão verde então É, vamos tentar achar Em algum momento ela vai aparecer nessa linha É, não sei aonde Olha Ai, um coelhinho bate-bate É, é aquele coelhinho bate-bate Bate-pratos É o mais famoso ser macaco Que tem esse troço É, geralmente é um macaco Ih Oi A Estela Estela? Eu acho que a Estela que é a Pop Hum O nome da Mommy Long Legs é Estela? Acho que é, né? É Estela Ai, eu não sei Eu achava que a Estela era a Pop Porque pela história dessa Estela Ela queria ser criança pra sempre E essa Pop não é criança Sei lá Não, mas essa ideia é a história da Mommy, sabe? Hum A Estela acho que é a Mommy Eu já ouvi falar que a história da Mommy que era assim Ela queria ser criança pra sempre Hum E aí foi transformada 3, 2, 1 Tchuchu 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 É A Kismice é toda charmosinha, né? Hum Por isso que eu gosto da Kismice É, gosta da Kismice Eu até não tinha isso aqui não Ai, agora abriu, Sarinha Foi isso, quando você puxou a alavanca Viu que fez um monte de barulho Não Eita, quanto de sangue Coitado, bicho, meu Deus Ah, do pratinho É, o coelhinho do pratinho Ele não fez nada Pra você, Mommy Abre Ai, esqueci Nossa, que lugar bonito Que lugar bonito, hein? Muito bonito Nossa Gente, recomendo vocês irem pra uma fábrica abandonada Nossa Isso daqui é pra ligar a luz, né? É Aê Agora sim Nossa, mas essa fábrica era bem grande, né? Nossa, fábrica imensa Olha uma fita Isso daqui é placa Isso daqui é placa Olha Onde bolinha? Olha Olha Eu derreti as bolinhas É, tá derretendo Eu acho que aquilo não era algodão Aqueles algodões Algodão não Ai, isopor Aí a gente derreteu o isopor Senhorinha Eu acho que tem que ir lá consertar aquele cano Tá vendo? Tá vazando tudo do cano Ajeita esse cano aí Agora sim Vai lá E a gente perdeu, né? É A gente perdeu um monte Será que a valenda vai dar certo? Ai, meu Deus Ó Eu acho que é só quando ficar verde Que tem que apertar É Não Você apertou antes de ficar verde Então é isso não Ué, calma aí Ali é um monte de mão? Olha Não Tá fazendo mão pra gente Ah, tá Será que a gente vai ganhar A vermelha e a verde? Ou é só a verde? A gente só a verde, né? É, né? Ó, tem que clicar ali agora, ó Tá pitando, ó Pra você clicar Ih, deu errado A gente tem que consertar Deixa eu ver Lê ali Hã? O paint machine O que é isso? Eu ouvi barulho? Eu também Não tem Será que tá carregando? Ué? Ué Ah, tá vendo o troço ali? Lá em cima Lá no alto Vai lá pegar Acho que tem que pegar Como? Ali é um troço pra gente colocar a fita Mas enquanto eu não quero Deve ter alguma escada por aí Pra subir Não Ali Ah, ali a escada Vamos subir Ah, tá vendo? Aquele barulhão que a gente tava ouvindo Eram essas coisas abrindo Tava com medo de ser a mão milongueleque Tipo, chegando, né? Tem uma mão amarela ali Ih, pega Não tem como Ah, tá aí Aqueles troços Vai com azul Pegou Esses troços vai servir pra álcool Esses troços dourados Será? Você já pegou três, né? Uhum Ah, esse daí deve ser a tinta, ó Pra recarregar a máquina Agora desce lá pra Agora sim Você vai pintar A sua mão de verde Isso Nossa, mas quanto aí? Isso daí é pra Se a mão milongueleque puxar? A gente vai ter outras Agora é o último Último processo agora Ah, tomara que agora não derra Último processo Aê, pegou Eu estaria até querendo pegar todos Não dá Só dá pra pegar um Vou ver Mas não vai primeiro Que isso? Uhum Tá muito poderosa Assisti a fita Vamos Ah, perdão Playtime Não, vou explicar a mão verde Vamos ver, ó Mão verde Aí pega a energia Aí fica com a energia nela Por dez segundos É por isso que perdeu Aí fica, ó Ela fica tipo energizada, né? É Olha, faz pra abrir Ah Ah, e você abre as coisas, olha Ah Isso daqui? Peraí, vamos terminar Aí passa Ih Tem que ter cuidado Pra isso, né? Porque tem um tempo também Depois fecha Obrigado, nossa Não, aqui dá um Não, aqui Use seu Grab Pack Com responsabilidade Tá bom, então Então tá Então agora a gente entendeu Vamos lá, Saria É que eu tô sentindo que vai ter algo aqui Eita Meu Deus, que barulhada é essa? Eu vou pra cá Eita, agora eu tô aqui Eu sei, né? O que que ele falou? Eu sei quando é seu aniversário, sei lá Ele falou algo de Burf, né? Eu sei quando é seu aniversário Que é isso, meu Deus Eu não quero virar brinquedo, não Não é aquele bicho É ele É o coelhinho dos pratinhos Boa, tá aí? Uma música memória Tô com medo Tô com medo, tipo seco ali Coelho É, que bonito Ai meu Deus Ai meu Deus Olha, viu? Ele vai, se a pessoa demorar Ser errado Ele vai E vai te pegar Então ele é malvado, Sarinha Eu sei que ele era do bem Antes ele devia só encostar Agora ele deve matar Porque agora ele tá demonizado Ai, Sarinha Vamos lá Olha, ele é só um quebra-cabeça Ai, meu Deus Ih, sai pra lá, bicho Ai, meu Deus Meu Deus Yellow Yellow Blue Blue Yellow Blue 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 Yellow, yellow, blue, blue, yellow. Yellow, yellow, blue, blue, yellow. Ai, meu Deus. Tô sentindo que só vai piorar. Yellow. Yellow, yellow. Yellow, yellow, blue. Yellow, yellow, blue, yellow. Yellow, yellow, blue, green. Errou. Yellow, yellow, blue, yellow. De novo, yellow, de novo, green. Yellow, yellow, blue, yellow, green, violete. Vai, yellow, yellow, blue, yellow, yellow, green, green. Ai, é que você voltou isso mesmo. E aí, yellow, yellow, blue, 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 yellow, yellow, green. Agora, violeta. Violeta. Ai, mentir, fiz mamãe. Gente, agora a mãe vai fazer. Vou tentar, né, gente. Ai, meu Deus. Red, red, red. Vai, vai fazer. Red, calma. Red. Red, yellow. Red, yellow, blue. Yed, yed. Era o primeiro vermelho. Vermelho. Amarelo. Amarelo. Azul. Verde. Green. Red, yellow, green. Red, yellow, yellow, blue, blue, green. Violet. Violet. Ai, meu Deus. Nível 3? Violet, violet. 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 Red. Violet. White. White. Oh. Red. Red, violet. Violet. Ai, quase. White. 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 Red. Violet White White Red Green Green Ah, você falou errado pra mim White 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 Green White White Green White Green Red White Green Green Red Red White Green Green Red Orange Ai Nível 4 agora Tá Blue 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 Jota Blue Jota Blue Jota Coração Smiley face Blue Jota Coração Smiley face Blue Jota Coração Smiley face Blue Jota Coração Coração Smiley face P Orange 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 atmos O que é isso? Cadê? Cadê ela? Tá ali. Ai, me quebrou. Ah, pra pegar. Ela falou pra gente pegar. Ah, não. Ué? Pode tirar a nossa mão bugada. Ah, tá aqui a mão bugada. Ah, é? Ela tem que ir embora. A gente tem que salvar a Poppy. Agora vamos sair daqui nessa linha. Calma aí. Ai, meu Deus. Vamos. Abre o... Eita! Help me. É assim, é assim, Sarinha. Ai, pra cair. Eu tava tentando subir. Uh, agora tem que passar aí por baixo, Sarinha. Mas, Sarinha, eu acho que tá bom, né? A gente podia continuar, fazer a parte 2 depois, no outro vídeo. O que você acha? Ah, tá bom. Mas, então foi isso, pessoal. E espero que vocês tenham gostado do vídeo de Blox Game. Tchau! Tchau, pessoal. E não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau! Tchau! Sarinha Blox Games é o canal da diversão. Sarinha Blox Games é o canal da diversão. Sarinha Blox Games é o canal da diversão. Sarinha Blox Games.